Um homem é espancado em um posto de combustíveis. Ele chega a ser socorrido, mas não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. E o suspeito do crime se apresentou na delegacia. O meu amigo repórter investigativo da nossa RIC TV Record, Daniel Santos, já tá aqui pronto pra conversar com a gente, tá nesse posto, tá correndo atrás da história. Ô, 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 Dani, a vítima estava namorando a ex-namorada do amigo. E aí é um crime passional. E a gente percebe que é passional pela extrema raiva ali no local, hein, Dani? Bom dia, seja bem-vindo ao Paraná no Ar, dessa terça-feira, conta pra gente. Bom dia, Rivaroli, bom dia a todo o público do Paraná no Ar. Satisfação estar aqui com você, nesse jornal, nesse programa, líder em audiência no horário. Depois de tanto tempo, enfim, nos reencontramos aqui no ar, no Paraná no Ar. Pois bem, o Rivaroli, imagine a seguinte situação. É, Elisabeth e Henrique estão num relacionamento de mais de três anos. Só que há uma instabilidade. Em dezembro de 2021, termina o relacionamento. Mas o Henrique fica ali um pouco cabisbaixo, então ele vai chorar as mágoas no colo do amigo. É, do amigo Cassiano Psaia, considerado por ele, até aquele momento, o seu melhor amigo. O Cassiano tem consciência que o Henrique está sofrendo com a separação. O que acontece um mês e meio depois? É o Cassiano que embala um relacionamento com a Elisabeth. Chega o fim de semana aqui em São José dos Pinhais, a terra do avião, coladinha a Curitiba. O Henrique vai até um bar e olha de longe e se fala, mas peraí, eu conheço aquele casal ali. Ué, aí a Elisabeth e também o Cassiano. Mas o que esses dois estão fazendo aqui no bar? E eles têm muitos amigos em comum, aproximadamente 10 a 12 amigos em comum. Diante disso, a Elisabeth percebe a cena, fala para o Cassiano, ó, o Henrique está aqui no bar, estou indo embora, tá? Não vou me sentir muito bem com essa cena aqui não. Tchau para você. Em seguida, é a vez do Cassiano também sair do bar. O Henrique, então, entra em contato com a Elisabeth e pergunta, o que é que está acontecendo? Por que vocês estavam aqui no bar? Não que eu tenha a ver com a sua vida atualmente, mas você e o Cassiano estão juntos? Sim, eu estou junto com o seu melhor amigo, só que eu me senti muito constrangida, decidi sair do bar. Tá bom, então. O que é que o Henrique faz? Liga para o Cassiano e diz que precisa conversar com ele. O Henrique vai até a casa do Cassiano, ele sabe onde o Cassiano mora, sabe onde os pais do Cassiano moram, porque eles são amigos de longa data. Só que o Cassiano não está lá. Em seguida, ele retorna a ligação, fala, ó, escuta, ô Cassiano, a gente precisa conversar. Você não disse que estaria em casa? Não, eu estou aqui num posto. As margens da 376, aqui, ó, na pista sentido Santa Catarina. Então, me espera que estou indo aí conversar com você. Só que aqui não teve diálogo, Rivaroli. Na saída do banheiro, o Cassiano já é alvo da ira, da raiva do Henrique, e aqui ele começa a bater no Cassiano. O Cassiano é espancado por aproximadamente 10 metros. Imagens dessas primeiras câmeras de segurança ainda não foram divulgadas. Essa câmera daqui mostra aqui em cima, Minuto. Essa câmera aqui registra o momento derradeiro dessa confusão, quando o Cassiano, ele é derrubado exatamente aqui ao lado dessa bomba de combustíveis, e o Henrique vai pra cima dele e desfere aproximadamente nove socos bem aqui. O que acontece? O Cassiano perde a consciência daqui, vai pro hospital particular no bairro São Pedro, aqui pertinho de onde nós estamos, e morre horas depois de ser internado numa UTI. Várias lesões na cabeça. O Henrique sai daqui, consegue se desvencilhar, sai de perto dos amigos, pega o carro, vai embora. Uma hora depois liga pra então ex-namorada dele e pergunta ao Elizabeth, como é que tá o Cassiano? Ele tá bem? Eu tô arrependido do que eu fiz. Olha, infelizmente o Cassiano tá na UTI e o estado de saúde dele é grave. Resumindo a história, Cassiano no cemitério, Henrique preso aqui na Delegacia Regional de São José dos Pinhais. E a pergunta que fica no ar, o que aconteceu aqui é lesão corporal seguida de morte, ou é um homicídio qualificado por motivo torpe? Com a resposta, advogado de defesa e o delegado, Fábio Machado, que está conduzindo as investigações. Vamos acompanhar. O que aconteceu ali foi uma briga que saiu do controle. Isso por conta de que o próprio Cassiano, ele engendrou, ele traçou as próprias coordenadas da sua morte. Ele começa a xingar o Henrique, chamando ele de corno. Ele ameaça agredir o Henrique. E o Henrique, na iminência de uma injusta agressão, sob domínio de violenta emoção, ele parte para cima do Cassiano e a coisa saiu do controle. Infelizmente, não de forma intencional, acaba falecendo o Cassiano. Pode ser tanto lesão corporal seguida de morte, quanto um homicídio qualificado. Tudo isso a depender da análise dos elementos que forem trazidos à delegacia. A gente vai verificar, vai ouvir as testemunhas, vai verificar se a história que está sendo apresentada é verídica mesmo, se os elementos condizem com aquilo que está sendo apresentado. Vamos ouvir principalmente o interrogado, para que ele dê a sua versão, é importante a versão do interrogado para esse fato. E aí sim, com as imagens, assim que as imagens chegarem, a gente vai analisar essas imagens de câmera de segurança, para poder fechar esse inquérito policial com o indiciamento do suspeito. Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia, Rivaroli. Nem o Cassiano, nem o Henrique. Nada, uma amizade muito forte. De repente, num momento de total descontrole, um morre e o outro vai parar na delegacia. Nesse momento, cumprindo prisão temporária, cinco dias, com grande possibilidade, já que ele não tem nenhum antecedente, residência fixa, trabalha aqui em São José dos Pinhais, é autônomo, grande possibilidade de responder ao processo em liberdade. Rivaroli, a gente segue acompanhando essa história toda, 10 por meio dia, reportagem completa no Balanço Geral. Olha, doutor, concordo com o senhor, é um advogado que vem despontando esse advogado que está defendendo aí o rapaz, Mas, o Cassiano, né? É isso. O Henrique, agora você me dá essas confusões, é muito nó. Enfim. Mas, ofender alguém não é motivo para uma barbárie dessa. Ah, ele desenhou a própria morte. Não, me desculpa, ninguém desenhou a própria morte. Se houve a discussão, isso e aquilo, a gente tem que levar em consideração que na sociedade, o que mais existe é discernimento. Nós somos seres racionais, por isso dominamos a natureza, por isso dominamos a tecnologia, por isso dominamos as relações e as relações dos seres humanos, são diferentes das relações dos bichos. Relações que envolvem prazer, que envolvem poder, que envolvem outro tipo de coisa. Porque nós temos discernimento e racionalidade. Ser ofendido ou ser xingado não é justificativa para isso. Perdão ao amigo advogado. Tá na função dele. Não é justificativa. Não é explicação. Ah, ser tomado por uma raiva incontrolável. Aí, uma coisa. Mas, dizer que isso foi criado pela própria vítima porque ofendeu? Hum! A função é sua de defender, mas não cola. Agora, tá com toda a cara, toda a cara, gente, que vai ser uma lesão corporal agravada com morte. E aí? Não dá tanto tempo de cadeia assim como daria um triplo homicídio. Daniel, agora o que nos chama a atenção, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que você tem que produzir a reportagem, é que é um crime cometido com as próprias mãos. Veja a brutalidade desse espancamento, Dani. Não teve diálogo. A questão é que não teve conversa. A proposta do Henrique, aí que vem o trabalho da investigação nesse momento, o Henrique propõe uma conversa com o Cassiano. Pra você ter uma ideia, o Rivaroli, o Cassiano, pelo que a gente ouviu aí de algumas testemunhas, que nesse momento não querem gravar entrevista, ele jamais imaginava que o Henrique chegaria dessa forma. Porque foram duas tentativas. Na primeira, ele ficou desconfiado. Na segunda, ele recebeu orientações de parte dos amigos. Olha, não passa localização pro Henrique, não. Ele vai querer te pegar. Não passa localização. Enquanto outra parte dos amigos disse, não, tá tranquilo. Ele disse que só quer conversar, então será apenas um diálogo. Conversa com ele e se acerta, tá tudo tranquilo. Um dia ele chorou as mágoas com você, agora você que vai ter que suportar, né? Um pouquinho mais da pressão, porque ele vai cobrar a amizade de vocês de longa data. Mas, infelizmente, na chegada aqui, as meninas estavam no banheiro, né? Os meninos também estavam saindo aqui do banheiro. Quando o Henrique se aproxima, ele já vê o Cassiano aqui na saída desse banheiro masculino. E aqui não tem diálogo. Ele já vai pra cima do Cassiano, já derruba ele aqui na calçada, né? Tem alguns golpes aqui que forçam o Cassiano, batem a cabeça do Cassiano contra a calçada. E aqui ele continua sendo agredido. Foram aproximadamente 10 metros de muitas agressões. Se perceba na imagem, o Rivarolica ali na frente, ele já tá cambaleando. Ele não reage. Não tem reação praticamente nenhuma. E ali, sim, são desferidos pelo menos dois chutes pelas imagens e aproximadamente aí 10 socos. Infelizmente, chegando no hospital, os médicos já não tiveram muito o que fazer, não, o Rivarolica. E você vê que são os amigos que vão lá pra cima conter e parar com toda essa confusão. Barbaridade, hein, gente? Que barbaridade. Essa é a barbárie, essa é a atrocidade. Essa é a tal da atrocidade que a gente fala. A outra pessoa não tem a mínima reação, não tem condições disso. É levantado com a ajuda dos amigos. Só que já não consegue nem se sustentar nas próprias pernas quando é levado a um hospital. Bom, enfim, tá preso pelos próximos cinco dias, mas provavelmente até responda em liberdade se nada de novo aparecer nessa história pra virar uma prisão preventiva. Por enquanto é a tal da prisão temporária pra não atrapalhar as investigações e conseguir conversar com a polícia pra fazer o levantamento de provas. Meu amigo Daniel Santos conversando com a gente. Obrigado, bom dia, bom trabalho pra você. Nós voltamos a nos falar numa próxima oportunidade. Você tem passagem livre pra vir conversar com a gente a hora que você quiser sobre essa história, Dani. Valeu, abraço.